Agora sim a gente começa o nosso papo, a nossa entrevista com a prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha do PSTB. Prefeita, primeiro, muito boa tarde, muito obrigado pela presença aqui na Itatiaia, seja bem-vindo ao Plantão da Cidade. Uma boa tarde, Alão, prazer sempre estar aqui na Itatiaia, podendo levar informações importantes, podendo também prestar contas do trabalho que fizemos ao longo desses sete anos e meio de mandato. Prefeita, eh, a gente tá falando, claro, pra quem é morador de Vespasiano, que tem um interesse enorme, mas de certa forma, pra pra toda a Grande Belo Horizonte, pra quem é de outra cidade, então esse já é o final do segundo mandato da senhora à frente da prefeitura, é isso? Isso, é o segundo mandato, eu fui três mandatos vereadora, fui vice-prefeita e agora estamos aí encerrando o segundo mandato enquanto prefeita de Vespasiano. Algumas das perguntas que a gente tá fazendo pros prefeitos que estamos recebendo nessa semana, eh, de forma comum. O que que a senhora considera, não nos quatro então, mas nesses oito anos praticamente aí fechados à frente da prefeitura, como o principal avanço na cidade, sobre sua gestão, o que que a Ailce Rocha tá deixando de principal, eh, ponto positivo pra cidade de Vespasiano? Bom, nós deixamos um grande investimento na área de educação, construímos escola, aumentamos o número de vagas na educação infantil, eh, eh, a gente agora tá também aí fazendo ensino integral, que é muito importante, aumentando essas vagas, eh, pra todos os nossos alunos, na saúde a gente investiu muito, quando chegamos, tínhamos apenas, eh, oito programas de saúde da família, estamos agora passando pra trinta programas de saúde da família, tínhamos em um sêmio, centro de especialidade médicas, apenas oito especialidades, hoje estamos deixando com vinte e duas especialidades, isso é muito importante, uma UPA que atendia oito mil pessoas, hoje nós atendemos mais de vinte e duas mil pessoas, então é um trabalho grande, na, eh, a gente, nós asfaltamos mais de duzentos e quarenta e cinco quilômetros, foi de asfalto, eh, novo que a gente levou pra cidade, hoje a nossa cidade, ela tá muito mais estruturada e isso facilita mais a vida de todas as pessoas, vamos ao longo do tempo trabalhando muito em todas as áreas, na cultura investimos muito, nós hoje temos, eh, descentralizamos a nossa cultura, levamos pra os bairros, hoje nós atendemos mais de mil e quinhentos alunos, com aula de música, de dança, de balé, eh, de cursos que a gente oferece em três teatros descentralizando a cultura, a gente agora tá construindo mais um grande teatro na região do Santa Clara, então a gente vem avançando muito nesse sentido, quando chegamos as nossas crianças não recebiam kit de material escolar, hoje todas as crianças no início de ano recebem um kit completo de material escolar, melhoramos toda a estrutura das escolas, as escolas quando chegamos estavam sucateadas, a gente reconstruiu todas elas, reconstruímos todos os postos de saúde, então o grande trabalho que a gente foi fazendo em todas as áreas e ainda temos mais cerca de vinte e duas obras pra entregar ainda no final do mandato. Até o final deste ano, então. É, exatamente. A senhora listou aí alguns dos avanços, eh, entre esses avanços citados, tem a questão da da saúde, né? De maior acesso a as pessoas, um número expressivo desse aumento, eh, nesse atendimento, educação, eh, ruas asfaltadas, né? Pontos da da cidade, eh, quando a Ailce Rocha olha pra trás pra esse mandato, pra essa gestão e pra cidade de Vespasiano, o que que é o maior gargalo, o que que ainda incomoda, que não deu pra ser resolvido até aqui, que que é o grande problema da cidade hoje, prefeito? Bom, eu falo que o transporte hoje, embora não seja de obrigação do município, mas é um dos grandes gargalos, não só em Vespasiano, mas em toda a região metropolitana, ao longo do tempo, na Grambel, a gente cobrou muito essa qualidade de transporte, as pessoas sofrem no dia a dia, é uma cobrança muito grande, eh, dos prefeitos, mas na realidade a gente tem conversado com a CINFRA, a gente conversou com as empresas, vem fazendo esse diálogo pra melhorar a qualidade do transporte e que a gente possa melhorar também os ônibus que estão muito sucateados, os horários que não atendem a nossa população e é o sofrimento pra quem sai do centro de Vespasiano pra chegar a Belo Horizonte ou qualquer outro lugar, o transporte é uma das coisas que a gente vem trabalhando, eh, não só em Vespasiano, mas na região metropolitana e que eu ainda sinto que tem que melhorar muito. Prefeito, a senhora citou esse transporte que faz a ligação aí das regiões metropolitanas com a capital, Belo Horizonte, e assim que eu anunciei que a senhora estarei participando, algumas perguntas começam a chegar aqui também no nosso YouTube, é uma das nossas ouvintes aqui, a Raquel, que quer falar mais sobre isso, sobre o transporte público, ela tá reclamando e é moradora do bairro Nova Pampulha. O que que a prefeitura, eh, de efetivo pode fazer no, no, no transporte de dentro da cidade? E aí eu emendo com uma pergunta, existe alguma possibilidade, eh, de um programa como o Tarifa Zero que existe em outros municípios ou isso é algo que no momento não é viável pra cidade? Por quê? Olha, o intermunicipal a gente fez, eh, pra você ter ideia, nós ficamos quase seis meses sem transporte. Uma coisa assim que normalmente era até, eh, o transporte clandestino que atuava na cidade, a gente conseguiu rever isso, hoje investimos cerca de trezentos mil pra que a gente possa ter esse transporte interno e ele ainda é um pouco deficitário, a gente ainda tem que melhorar, tem que melhorar a qualidade dos ônibus, melhorar a qualidade nos horários desse transporte interno e aquilo que eu disse das outras empresas que não competem ao município, mas que a gente vem trabalhando coletivamente na Grambel, a gente vem buscando junto a todos os órgãos, junto ao estado, eh, as empresas pra que a gente possa melhorar porque o sofrimento da população é muito grande, é uma das coisas que mais me cobram, me cobram até enquanto presidente da Grambel, quais foram as atuações que nós fizemos e ao longo desse tempo reunimos constantemente na Grambel, chamamos aqueles que fazem o transporte no dia a dia, mas melhorou um pouco, mas ainda tem muito a a melhorar. Prefeita, mais uma pergunta ainda nesse nosso bloco aqui da da entrevista, o Luciano Gomes de Carvalho, também participando aqui no no YouTube, falou que é morador do do Morro Alto, ele tá pontuando aqui pra ver se a prefeitura consegue ajudar na questão que a CEMIG, segundo ele, parou com instalações elétricas na região, mas em relação a ao lixo na na nas ruas, como é que é o trabalho de limpeza urbana hoje no do município, tá tá atendendo, a prefeitura tá incomodada com o trabalho que tá sendo feito, no caso da região aqui é do Morro Alto. Olha, é um trabalho exaustivo que fazemos ao longo do tempo, e eu falo que precisamos também conscientizar a população, fazemos a limpeza urbana, mas as pessoas ainda não conscientizaram, deixam o lixo em dias que não são aqueles que é de coleta, eles jogam resíduos eh de construção na rua, a gente faz um serviço constante e eh nesse trabalho de manter a cidade limpa, a gente faz no Morro Alto então é a gente chega a exaustão e essa semana até pedir as escolas municipais que pudessem fazer também até um trabalho junto aos nossos alunos, junto a comunidade pra que a gente possa melhorar o poder público só por si, ele não suporta mais isso, se a população não tiver essa consciência eh de que a gente tem que unir forças, que as pessoas tem que ter um respeito um pelo outro e até pela própria comunidade que é isso que acontece muito não só no Morro Alto, mas isso tem acontecido e essa semana eu conversava com o nosso secretário de meio ambiente e ele falava olha tá quase impossível o que vem acontecendo na cidade com relação ao que a gente faz em todas as regiões eh buscando caminhões que passam na região central pra você ter ideia eles passam de manhã e à tarde a gente tem horários e vai aumentando esses horários e quanto mais aumenta os horários mais a gente tem lixo nas ruas então eu peço também faço esse apelo a população que nos ajude que fiscalize que quando ver uma pessoa principalmente caminhões que às vezes vem de Belo Horizonte e outros lugares que descarregam nas nossas ruas deixa o lixo lá e é uma recorrente principalmente em lugares que são mais desertos eles têm feito muito isso também mas a gente tem trabalhado incansavelmente com a limpeza eu digo que assim é uma dos trabalhos que a gente faz com muita determinação mas que a gente precisa desse olhar carinhoso da população pra que nos ajude fizemos ecoponto em vários lugares da cidade isso deu uma melhorada eh nessa questão do lixo mas ainda insuficiente porque a população ela não tem entendido esse trabalho e ela precisa nos ajudar quanto mais a gente limpa mais eles descartam então eu também penso que nós temos que eh às vezes tenha faltado a ao poder e a gente fazer um um uma fiscalização maior e chegar mesmo a esse essa pessoa que faz isso e ele ser punido por por isso que vem fazendo e às vezes a gente deixa muito isso não quer mais na limpeza né? É focar mais nisso e é uma das coisas que eu entendo que a gente tem que caminhar muito mas eu volto a repetir sem ajuda da população nós não conseguiremos porque a gente tem feito o possível e o impossível pra manter a cidade limpa. Hoje recebendo a prefeita de Vespasiano Ilse Rocha do PSTB que é também a presidente da Grambel Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eh prefeita no bloco anterior algumas perguntas aqui que chegaram através do nosso YouTube outras que a gente já tinha eh preparado pra fazer também mas a senhora citou que tem obras em andamento são quantas? São vinte e duas obras que a gente tem em andamento. Eh dá alguns exemplos do que que são essas obras que ainda estão sendo conduzidas até pra serem concluídas ainda neste ano né? Que termina o seu mandato. Bom nós temos duas obras importantíssimas que a nossa população espera há mais de trinta anos que é na região central que é o prolongamento da avenida prefeito Sebastião Fernandes e também a gente tá fazendo uma via expressa que é pra retirar o trânsito pesado de uma cimenteira que tem na região central então o trânsito fica muito congestionado são duas obras que vão ficar em torno de mais de cinquenta milhões e que vai resolver esse problema da região central também na região central a gente tá fazendo toda a revitalização que era um sonho da população da praça JK e isso vai impactar muito vai melhorar o comércio vai melhorar a mobilidade que era muito ruim na região central o centro foi crescendo e a cidade foi ficando muito estrangulada com tudo isso então a gente tá conseguindo tirar do papel obras que a vida inteira a população sonhou e isso é um grande legado que nós vamos deixar pra nossa cidade com certeza vamos entregar mais duas escolas a maior escola que é na região do Santa Clara pra mais de mil alunos com salas preparadas pra que a gente possa ter lá atividades de dança de música com teatro pra receber mais de quinhentos e cinquenta pessoas porque normalmente as formaturas elas têm que acontecer na região central e com isso a gente vai descentralizando como também fizemos a exemplo no Morro Alto a gente tá entregando também cinco campos de grama sintética com iluminação com alambrado melhorando a qualidade do nosso esporte e as pessoas sonhavam muito com isso e assim nem os meus melhores sonhos eu diria lá que eu pensei que a gente conseguiria entregar cinco campos de grama sintética pra toda a nossa população no sábado. Isso é pra esse ano ainda prefeito? Isso pra esse ano vamos entregar tão todos já entregamos um agora e tem mais quatro que a gente vai entregar eh dois acredito que antes desse período eleitoral e outros dois até o final do nosso mandato um estádio moderno no no campo na na região do Caieiras que é um bairro também que fica bem na região central no Morro Alto no Nova Pampulha no Santa Clara eh no Sélvia então isso vai transformar e vai mudar a realidade do esporte uma quadra na praça de esportes uma quadra de areia hoje com esses esportes que a gente tem em quadra de areia de beat tênis outros isso vai facilitar também a vida uma quadra no Sebastião Fernandes também melhorando isso aí uma outra quadra no vovó Mariquita é muita coisa pra se pra se falar que a gente tá fazendo ao longo desse tempo todo mas eu falo que a gente tá deixando um legado de eh eh entregar muitas obras e como eu disse antes hoje nós temos oitenta por cento da iluminação de LED no nosso município e estaremos concluindo cem por cento até o final do nosso mandato com isso também a gente conseguiu investimentos na ordem de mais de trinta e cinco milhões de reais da Semigo que é muito difícil você conseguir retirar isso da Semigo nos dias de hoje né? Mas a gente vai melhorar muito né? Qualidade da iluminação esses picos de energia que tem e né? E foi uma luta grande também da Grambel que a gente fez junto da Semigo sempre cobrando né? Uma melhor iluminação eh na linha verde a gente brigou muito até junto a deputada Nayara Rocha que é a deputada da nossa região e a gente tá conseguindo também a linha verde tava toda apagada parecia árvore de Natal piscando e a gente tá conseguindo agora hoje tivemos né? Com o Pedro Bruno com o pessoal da Semig vai mudar essa iluminação eu sempre falo que o aeroporto de Confins liga o mundo a a a Minas Gerais e Minas Gerais ao mundo então não era mais admissível que a gente não tivesse essa iluminação e também está melhorando a qualidade a sinalização da linha verde que é muito importante e a gente era muito cobrado embora não fosse obrigação do município mas assinamos um convênio e isso também vai acontecer isso vai melhorar muito e a gente vai inaugurar agora um dos meus grandes sonhos enquanto educadora a casa do autista uma casa moderna pra atender as nossas crianças com deficiência e as crianças que precisam desse atendimento também dentro dos próximos dias iremos entregar essas mães que precisam tanto desse braço da administração das pessoas a gente vai entregar isso também e eu falo que é com muito orgulho mesmo que a gente vai tá fazendo tudo isso uma das grandes conquistas dos últimos tempos do nosso mandato não só pra Vespasiano mas também pro vetor norte é o SAMU hoje a gente não tinha olha é absurdo a região não tinha o SAMU e a gente conseguiu agora o SAMU isso tem salvado vidas né são atendimentos que a gente antes ficava com ambulância com problema pessoal ligava a gente não conseguia atender e hoje o SAMU chegou a Vespasiano a gente tem lá essa unidade do SAMU e isso melhorou demais em salvar vidas como eu disse não só em Vespasiano mas em toda a ali o vetor norte então são muitas coisas acontecendo dentro do nosso mandato eu fico muito feliz em saber que a gente vai entregar uma cidade com a qualidade muito melhor na educação no esporte na saúde todas essas coisas sendo feitas com muito carinho né e eu falo que Vespasiano tem muitas áreas que eram de assentamento de pessoas a gente conseguiu também regularizar né com a regularização fundiária entregar muitos títulos e dar dignidade a essas pessoas que tanto precisavam desses títulos a gente entregou muitos ainda vamos entregar mais cerca de três mil títulos de propriedade na região do Morro Alto fizemos um investimento fantástico que é a Lagoa do Morro Alto que hoje é um cartão postal do nosso município ficou muito linda uma obra também que mudou a realidade daquela região e iremos entregar agora uma subprefeitura e o grande sonho daquela região que conta com mais de quarenta mil pessoas era ter um banco e a gente também tá conseguindo levar pra lá a Caixa Econômica Federal então são muitas coisas acontecendo a gente ficaria aqui pra falar muito tempo de tudo que a gente tá realizando e eu falo que um dos grandes problemas é que às vezes as coisas vão eh caindo no esquecimento essa semana fizemos um jornal de prestação de contas Alan e nada mais na mente quarenta e três páginas só desses quatro anos né? O pessoal da comunicação trabalhou lá. Trabalhou muito pra que a gente pudesse apresentar tudo isso pra população e eu falo que ainda faltam aí seis meses e tem muita coisa boa pra acontecer tem muito investimento pra acontecer e eu fico muito feliz em saber que a gente mudou a realidade da nossa cidade que a gente tirou do papel obras que eram emblemáticas obras que o povo sonhava e que agora a gente tá conseguindo entregar. Prefeita um bom resumo um balanço do que tá sendo feito que ainda tá em andamento né? Eh pra pra fechar eu queria que a gente rodasse um áudio uma denúncia que chegou de falta de água e já adianto que não é a prefeitura que tem que resolver mas por que que eu tô trazendo esse assunto porque é a população ali da cidade que que sofre mas não só de Vespasiano é um problema que acontece eh na região metropolitana como um todo. Vamos ouvir qual que é a reclamação primeiro eh do do Elias ele é morador eh do bairro Gávea. Vamos ouvir a reclamação aí. Roda aí peixe. É o caso é o seguinte que aqui no bairro Gávea não é a primeira vez que isso acontece. Aqui normalmente a gente tem aqui o a gente foi tecnicamente esquecido pelo eu posso colocar a palavra pro governo né? Porque infelizmente é assim. Eh igual por exemplo eles avisaram pra gente no sábado só que interessante assim eu mesmo não recebi que eu tenho o aplicativo da Copaz eu não recebi algumas pessoas falam que receberam outras já não receberam com o mesmo aplicativo. Eh água começou a acabar no sábado volta das três horas mais ou menos domingo já tava sem água e ficou até na promessa dele seria até cinco horas da tarde sete horas da noite né? No domingo. Aí foi na segunda foi ontem o dia todo ligava pra lá não pra ficar tranquilo até as duas horas da tarde. Deu três horas nada a gente ligou hoje sete horas da noite e agora de manhã a gente ligou não pra ficar tranquilo já tá ligada a água só que agora por volta de quatorze horas só que começou a dar os tirinhos aqui que ele tira que dá na no relógio né? Então quer dizer isso aqui não é primeira vez constantemente que entre quinze e vinte dias costuma dar um uma panezinha de água aqui e muitas até sem eles avisarem. Essa é a denúncia do do Elias e a Copasa respondeu que os bairros Gávea um, Gávea dois, Jardim da Glória e Maria José e Vespasiano apresentam intermitência no abastecimento em função de uma manutenção em uma das bombas de abastecimento. Até um problema que tá afetando segundo a Copasa alguns bairros de Santa Luzia. As equipes que já estão no local pra normalizar o abastecimento o mais breve possível. Sempre que vem uma nota com esse mais breve possível me dá um arrepio porque não tem uma data certa um horário que a que a Copasa tá tá marcando. Por que que eu tô perguntando isso prefeita pra gente fechar o nosso papo? Como já citado em outros momentos, presidente da Grambel, a associação que reúne os municípios da região metropolitana e é uma cobrança constante das prefeituras e claro do dos moradores. Como é que tá essa situação, essa relação com a Copasa pra pra situação de vez pra Ziane e pra Grambel? Olha Alain, a gente tem reunido muito com a Copasa também, conversado, melhorou o diálogo, mas ainda temos recorrência em falta de água em alguns bairros. A gente tinha isso muito recorrente no Sueli, que é um em Vida Nova, a gente conseguiu um reservatório pra lá. Aquela região do Gávea, do Serra Dourada, do Jardim da Glória, cresceu muito com isso, eu entendo que o gasto aumentou muito de água e vai tendo realmente esses picos e eu falo que quando falta água é culpa do prefeito, é culpa da prefeita, quando falta luz é culpa da prefeita, mas eu acostumei com isso, mas uma das coisas que eu faço é ligar, estar atenta a tudo isso, cobrando da Copasa que possa prestar o melhor serviço na água e também no que eles fazem de manutenção das redes, é uma recorrência também, quando cortam as nossas ruas e deixam lá buracos lá, faz a compactação de maneira muito irregular, mas a gente tem trabalhado muito junto a Copasa e quando esse entra esse tempo que é de estiagem, aumenta mais isso ainda, que aumenta o consumo de água, o calor e aí a situação ainda fica pior, mas estamos trabalhando junto da Copasa, cobrando medidas mais rápidas porque fica até sem luz, mas água a coisa complica bastante. Prefeita Ilse Rocha de Vespasiano e também presidente da Grambel, conversou com a gente aqui no plantão da cidade dessa terça-feira, muitas perguntas ainda aqui que chegaram no nosso YouTube, mas nosso tempo é curto, muita coisa é pra ser dita e muita coisa foi dita, prefeita, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela presença aqui na Itatiaia, um bom fim de mandato aí pra pra senhora na sequência, sucesso pra pra senhora e pra toda a população de Vespasiano. Nós é que agradecemos e aproveitar aqui pra deixar um convite à população que no dia vinte e sete, agora na quinta-feira, teremos o show de Padre Fábio de Mello, no centro de convenções, a partir das dezenove e trinta, compareça, vamos até lá, um momento de oração, como teremos também a explosão de louvor lá na praça da MRV e a gente vai fazendo também essa questão de cultura que é muito importante, que o povo também precisa desse entretenimento. Então, vamos trabalhando, só tenho que agradecer mesmo esse carinho e dizer que é muito importante a gente poder prestar contas e mostrar um pouco de tudo que a gente tem feito ao longo de tudo isso. Eu esqueci de falar de um projeto importante aqui, eu enquanto mulher, uma das coisas que eu me orgulho muito é a Casa Rosa que a gente tem, que é uma casa de atendimento às mulheres, onde as mulheres vão quando tem qualquer problema e a gente atende com uma agilidade muito maior a todas as mulheres de Vespasiano. Tá certo, prefeita de Vespasiano, Ilse Rocha, que conversou aqui com a gente, um abraço.